Oi pessoal, na aula de hoje vamos fazer o barradinho delicado em crochê. Aqui você vai precisar de duas cores que contrastam bem entre si, uma mais neutra, uma mais colorida, uma bem escura, uma mais clara, enfim, cores diferentes pra que o seu barrado destaque aqui no meu caso, estou usando a cor marrom e a cor verde. Agulha para crochê número 3,5. Vamos começar o nosso trabalho? Inicio o nosso barrado aqui na carreirinha dos quatro pontos altos, uma correntinha ou quatro pontos altos e duas correntinhas, como vocês têm aí na peça de vocês. Então, aqui eu escolhi o Maxcolor, o Barroco Maxcolor na cor marrom, que vai realçar ainda mais o teu trabalho, a sua cor, como eu disse pra vocês, você vai escolher aí combinando com o seu trabalho. Então, prendo com um ponto baixo e aqui só pra iniciar e termos a base, cinco correntinhas. Venho na próxima correntinha da carreira anterior e faço mais um ponto alto, faço três correntinhas e trabalho aqui lateralmente nesse ponto alto, mais três pontos altos. Conto as correntinhas, conto as correntinhas que eu subi agora aqui no início como um ponto alto, então trabalhei os três, contando as correntinhas como um ponto alto eu fico com quatro. Vou para o próximo intervalo de quatro, vou para o próximo intervalo de correntinhas, faço um ponto alto, uma, duas, três correntinhas que eu conto como um ponto alto e trabalho lateralmente no ponto mais três pontos altos, dois e três. Venho no próximo intervalo de correntinhas, faço um ponto alto, faço três correntinhas que eu conto como um ponto alto e aqui lateralmente no ponto faço mais três pontos altos. E assim, vamos trabalhar em volta de toda a carreira, eu vou fazer até chegar no canto, aqui em um dos quatro cantos do meu tapete e volto mostrando e trabalhando com vocês a parte do canto. Depois vamos circular toda a carreira e eu volto trabalhando a carreira de acabamento final que vai destacar o desenho do nosso bico, deixando o nosso trabalho ainda mais bonito. Cheguei aqui no canto do tapete, então aqui repetindo o mesmo processo, faço um ponto alto, três correntinhas que eu conto como um ponto e mais três pontos altos. A única diferença do canto é a única diferença do canto é que vamos fazer dois biquinhos desse aqui dentro do mesmo intervalo de correntinhas. Então, terminei um, já vou próximo ponto alto, três correntinhas que eu conto como um ponto e mais três pontos altos. Porque dessa forma nós formamos a curvinha aqui do canto do nosso tapete, ó, sem que ele fique embabadado e sem que ele curva, ele dá a abertura necessária que precisamos. Aqui começo tudo novamente, um ponto alto, três correntinhas que eu conto como um ponto e mais três pontos altos e assim dando continuidade, repetindo esse mesmo processo ao longo da base do tapete. E nos quatro cantos, vamos repetir esse mesmo processo feito agora e assim vamos até finalizar essa primeira carreira. Vou finalizar a primeira carreira, arremato meu fio e já venho trabalhando aqui, no meu caso, com o barroco multicolor verde, o 9392, que vai combinar aqui com o meu trabalho. Lembrando que duas cores que contrastam bem entre si é que vão dar mais destaque ao nosso trabalho. Uma bem clara, uma mais escura, uma mais neutra, uma bem colorida, então dá um destaque bem legal nesse barrado. Finalizei a minha primeira carreira feita no Maxcolor marrom, agora eu já venho trabalhando com o barroco multicolor verde, fazendo a segunda e última carreira. Essa carreira é uma carreira, essa carreira é uma carreira bem legal, porque em uma carreira ela fica parecendo que a gente fez duas. Então, aqui nesse intervalo entre um biquinho e outro, eu vou prender um ponto baixo e vou subir três correntinhas que já são contadas como um ponto. Um, dois, três, quatro, e cinco pontos altos. Bem aqui nesse intervalo entre um biquinho e outro. Viro o meu trabalho para o avesso, faço quatro correntinhas. Prendo no primeiro pontinho com um ponto baixo, formei essa argolinha. Viro o meu trabalho, lado direito, faço quatro pontos baixos. Três correntinhas, pego na primeira laçadinha do ponto, prendo com um baixíssimo, formando um ponto picô. Aqui eu faço mais quatro pontos baixos dentro dessa mesma argolinha. Finalizei o primeiro biquinho, para passar para o próximo, eu prendo aqui no primeiro ponto, sempre nessa pontinha com um ponto baixo. Venho para o próximo, não preciso fazer correntinhas, faço mais cinco pontos altos entre um biquinho e outro. Um, dois, três, quatro, e cinco. Viro o meu trabalho, lado avesso, faço quatro correntinhas. Prendo no primeiro dos cinco pontos com um pontinho baixo. Viro direito do meu trabalho e dentro da argolinha faço quatro pontos baixos. Fiz os quatro, faço três correntinhas, prendo na primeira laçadinha do ponto com um ponto baixíssimo, formando o meu ponto picô. Faço mais quatro pontos baixos aqui. Fiz os quatro pontos baixos, novamente inicio o mesmo processo, tenho as três correntinhas que eu conto como um ponto, bem nessa pontinha aqui do bico, eu prendo com um ponto baixo. Venho para o próximo intervalo, entre um biquinho e outro, e faço cinco pontos altos. E dessa forma, vamos repetir o mesmo processo em volta de toda a base do seu trabalho, até finalizar o nosso barrado. Eu vou fazer aqui mais uma parte, volto mostrando para vocês, e depois falando sobre aqui os acabamentos finais e como você pode aplicar o seu barrado. Bem, vejam só aqui como fica bonito o nosso barrado depois de finalizado. Esse barrado, gente, é muito legal, porque é aquele barrado que você pode aplicar em qualquer tipo de trabalho que termine com os bloquinhos de quatro pontos altos. Então, a gente pode aplicar ele em vários tipos de peça almofada, jogos de banheiro, cozinha, tapete avulso, manta, enfim. Enfim, o que você terminar em quatro pontos altos, você poderá aplicar aqui o seu barrado delicado. Essa é mais uma aula da nossa série de barrados, faça seu acabamento com facilidade. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um joinha para a professora Simone aqui embaixo no vídeo e de se inscrever no canal, no YouTube, para que você receba no seu e-mail todas as aulas que gravo gratuitamente. E até a nossa próxima aula! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho